Você faz minha batida acelerar Você faz o meu reggae, vira ska Bom nervosismo ao sentir que você me notou Sempre foi assim e nunca mudou Você é puro frício Não dá pra parar Simplesmente não dá A saudade que sinto quando você viaja Só é menor que a alegria de te ver retornar Como aqui no cerrado Admirar a chuva chegando Depois de estirar Você é puro frício Não dá pra parar E eu não vou reclamar Depois de te experimentar Eu nunca consegui parar Depois de te experimentar Eu nunca consegui parar Eu nunca consegui Nenhum dinheiro no mundo vai proporcionar O melhor sentimento De ao seu lado estar Na varanda largada Na rede a sonha que esse momento Não vai acabar Você é puro frício Não dá pra parar Não dá pra parar Simplesmente não dá Como um carro pequeno Como um carro pequeno Que se transformou Depois de te experimentar Depois de te experimentar Eu nunca consegui parar Eu nunca consegui Eu nunca consegui Tchau